Mas não é para substituir as sugeridarias por iniciativas das sugeridarias, é só isso. Por iniciativas, por iniciativas, por iniciativas, por iniciativas, por iniciativas, por iniciativas. Por exemplo, o que diz isso é assim? Qualquer decisão administrativa, inclusive as chamadas interlocutórias, tem que ser fundamentada. Decisão, sim. Decisão é o final do processo. Oso das estudantes processuais que também têm. Ministério, ministro Carlos Ayes, só a título do nosso passo, bom cotidiano debate. Muito bem. Veja o seguinte, o menyjota ele remete 90%. Isso aqui está dito oficialmente para o menyjota, remete 90%. Significa dizer que ele avalia o que aqueles 10% têm que permanecer no menyjota. por razões próprias do CNJ. Então, que mal tem, se é verdade que, em itato textual, que as corrigidorias existem, o CNJ surgiu para fazer as corrigidorias funcionarem, que mal faz nós regularmos no sentido de que o CNJ tem competência originária nos casos em que ele, CNJ, entende que deve tê-la. Que mal faz isso. 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 A ministra Rosa? Que mal faz isso. Agora não tem uma trava que vem logo a seguir. É. Essa é a minha proposta. Isso, já foi a mais. Deixa eu só introduzir aqui, para passar o voto à ministra Rosa, e pediu ao ministro Carlos Lopes, que o senhor está aqui em primeiro lugar. O senhor vai dizer o seguinte. Eu não tenho nenhuma restrição. em duas coisas. E a palavra está com a ministra Rosa. Rosa. Ministra Rosa Weber, como voto a voto? Senhor presidente. Senhor presidente, senhores ministros, a essa altura de debate, eu poderia me limitar a dizer como voto. Porque parece-me que os fundamentos já foram todos extremamente bem expostos em uma e em outra linha. E, na verdade, pouco a meu juízo resta dizer. Quem sabe, conversar apenas dessa questão dos chinambos e maragatos lá do Rio Grande do Sul. Mas esta eu vou deixar para o ministro Toffoli, porque eles têm um voto alentadíssimo a respeito. Mas eu só gostaria e pediria licença a vossas excelências apenas para marcar alguns pontos porque traduzem a minha convicção e porque não tive a oportunidade ainda de dizer uma decisão desta Corte. como mais do que... Então, fazendo um breve resumo com mais do que enfatizado aqui, o cerne da questão está justamente a meu juízo na extensão desse poder normativo, dessa competência normativa, na extensão dessa competência normativa do CNJ. E, especificamente, eu cheguei a esta convicção a partir de determinados parâmetros e balizas que retiro das decisões desta Corte, dos precedentes desta Corte. Assim, é a jurisprudência do Supremo que assentou o reconhecimento de que a própria emenda constitucional 45 significou uma efetiva alteração na organização do poder judiciário. Eu cito, em inúmeros momentos, o meu voto, a beleza dos fundamentos do voto do nosso presidente, ministro Peluso, no processo, na de 3367. E vou me eximir, em benefício do tempo, naturalmente, de lê-los, até porque já foram lembrados em inúmeras oportunidades. Digo que a Constituição da República Federativa do Brasil, salvaguardada a imutabilidade das cláusulas pétreas, consagra, novamente pelo mecanismo das emendas constitucionais, abertura dinâmica ao redesenho das instituições, deferência à riqueza da vida e à compreensão de que os modelos institucionais estabelecidos são sempre passivos de reconfiguração, com vista a seu aperfeiçoamento e a adequá-los à sociedade complexa e multifacetada contemporânea, desde que observadas nesse processo, como não poderia deixar, de ser as garantias constitucionais procedimentais que visam impedir a deturpação do próprio mecanismo. E nesse passo, entendo eu que a Unenda Constitucional 45 teve o objetivo, respeitados os limites imutáveis, essenciais à preservação do Estado Democrático de Direito, justamente de conferir novos arranjos a desenhos institucionais que a experiência há muito evidenciada, desgastados, ineficientes, inocres a seus fins. É reconhecer que com a prática institucional, vazios não previstos aparecem, necessidades se revelam e logo reclamam ajustes na sua arquitetura. E representativa dessa atuada foi a criação do CNJ, com a específica reunião de competências que lhe foi atribuída. Entendo eu que o constituinte derivado buscou dar máxima efetividade aos princípios consagrados no artigo 93, valendo repisar que o desiderato de preencher vazios institucionais, cuja resistência tem se mostrado extremamente danosa a vida republicana, foi um dos principais impulsionadores da criação do Conselho nos debates sobre a reforma do Judiciário, sobre os quais todos nós temos notícia e lembrança. forte nessas premissas, em termos imperativa, a releitura sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais envolvidas ao uso do novo paradigma constitucional instituído pela Emenda Constitucional 45. Lá do outro, lembro, Sr. Presidente, que no julgamento da medida cautelar na DC-12 da Relatoria de V. Exª, em que examinada a constitucionalidade da Resolução nº 7 do CNJ, esta Corte Suprema ficção exegese do parágrafo 4º do artigo 103b da Lei Maior, segundo a qual o CNJ detém competência para expedir normas de caráter genérico e abstrato sobre as matérias dos respectivos incisos 1º e 2º. E, por isso, na esteira deste precedente, entendo que, à luz dos artigos 103b, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 5º da Constituição Republicana, e artigo 5º, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 45, não é falar em usurpação da competência dos tribunais ou do legislador complementar, pedindo a máxima havendo entendimentos contrários. Enquanto não entrar em vigor o novo Estatuto da Magistratura, entendo que cabe ao Conselho disciplinar, mediante resoluções, as matérias de sua competência. E, de outra parte, a supervenência da Emenda Constitucional 45, também, a meu juízo, impõe a releitura do próprio precedente desta Corte relativo à recepção da ONU, porque, no julgamento da DIN 2580, porque este julgamento ocorreu em 2002, antes, portanto, da Emenda 45. Nessa linha, a questão que se coloca, pode o CNJ regulamentar matérias até então sediadas na Lomã e nos regimentos internos dos tribunais, com os processos disciplinares que tramitam no âmbito dessas Cortes? A essa questão, a resposta há de ser, a meu juízo, e pedindo mais uma vez vênia aos que professam respeitabilíssimos entendimentos em contrário, a resposta há de ser, repito, positiva, diante do redesenho institucional promovido pela Emenda 45, com a concertária necessidade de compatibilização de suas normas em face de um conselho nacional e das competências que lhe foram expressamente cometidas. E destaco aqui que o potencial exercício inadequado ou exorbitante de uma competência não leva, a meu juízo por si só, a sua declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, no ordenamento jurídico, dos mecanismos necessários para proibir e extirpar eventuais excessos. Nesse contexto, e ainda não editado o Estatuto da Administratura, a uniformização dos regramentos pertinentes aos procedimentos administrativos disciplinares aplicáveis aos magistrados, se apresentam, a meu sentir, como condição necessária à plena efetividade da missão institucional do Conselho Nacional de Justiça, de controle e do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. Por outro enfoque, poder-se lhe até cogitar que a multiplicidade e discrepância dos procedimentos a que sujeitos em sede disciplinar os juízes atenta contra o próprio princípio da igualdade. Por que tratar de forma diferente em questões desta natureza um magistrado do Rio Verde do Sul e um magistrado do Acre ou do Pará? O caráter pleno do Poder Judiciário não só legitima, como reclama a existência de um regramento minimamente uniforme na matéria. Mais uma vez pedindo venho, tampouco vislumbro na atuação do Conselho Nacional de Justiça, materializada na edição da Resolução 135, quebra o risco de quebra do pacto federativo. Também vou poupar, Vossas Excelências, da leitura do meu voto com relação à minha compreensão do princípio federativo. Ressalto, apenas suprimindo esses fundamentos, que a Constituição da República, no seu artigo 125, subordina as leis de organização judiciária dos Estados à observância dos princípios nela estabelecidos, que se impõe fundamental, mandatória, uniformemente a todos os entes federados, com sabido, repito, o caráter nacional e único peculiar ao Poder Judiciário, ainda que em um regime federativo. Com base nessa compreensão, entendo que a edição da Resolução 135 em nada deprecia a forma federativa da República, mas, por óbvio e como conceptário, eu lembro de ter sido, inclusive, enfatizado nas razões do eminente Procurador-Geral da República, quando se pronunciou sobre a matéria, que esta compreensão, a necessidade desta harmonia, leva a uma compreensão, sem dúvida, de uma mitigação do princípio da autonomia dos tribunais. Por outro lado, e sem embargo, repito, da respeitabilidade do entendimento de que, subsidiária, como regra, pelo menos, da competência do CNJ em face do Tribunal de Origem do Magistrado, no tocante ao controle disciplinar, parece-me que a leitura e memônica do artigo 103b, parágrafo 4º, incisos 1º, 2º, 3º e 5º da Constituição da República, conduz à conclusão diversa. E aí, já encerrando, A competência do CNJ, a meu sentir, é originária e concorrente, e não meramente supletiva ou subsidiária, embora reconhecendo a propriedade e a pertinência de todos os fundamentos que aqui foram colocados, no sentido de que a própria noção de subsidiariedade comporta sentidos e extensões diversas. e que, se nós não partirmos, pelo menos, de um consenso com relação ao sentido que nós estamos atribuindo à subsidiariedade, nós podemos, até entendendo a subsidiária, concluir pelo caráter primário e concorrente a despeito do aparente paradoxo dessa responsabilidade. E diga, sendo um único e nacional o Poder Judiciário, e sendo o CNJ, por sua vez, uma entidade nacional e não federal, insere-se, a meu juiz, em sua competência, poder despedir resolução uniformizando o procedimento administrativo disciplinar no âmbito dos tribunais mas, enquanto não tivermos o Estatuto da Magistratura, não é observada essa baliza temporal imposta pelo texto constitucional. Limito-me a essas breves considerações em função da riqueza do debate e da exposição circunstanciada dos fundamentos em um e outro sentido, todos extremamente respeitáveis. E relovo aqui as minhas homenagens ao sempre brilhante a inteligência arguta do eminente relator a que deixo de acompanhar por razões de convencimento, de convicção pessoal, mas, como sempre, reconhecendo o brilho e renovando o meu especial apreço por sua excelência a quem conheço no segmento trabalhista do judiciário de longa data. Você não se dispensa motivação? Em absoluto, não dispenso motivação. Me situo e me identifico a... Então, estamos de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo, não. Não referendo. Não referendo. Se uma excelência de qualquer forma acerta que a atuação, atuação do CNJ pressupõe uma motivação? Não, entendo que a iniciativa do CNJ independe de motivação expressa sob o tema de, na origem, eu estar a retirar a própria finalidade do exercício do controle que a ele foi conferido. Porque a investigação se impõe, muitas vezes, seja feita sem... Então, você lê a sua supremacia do CNJ, tendo em conta os tribunais. O poder primário do CNJ em relação aos tribunais. Veja bem, ministro Marco Aurélio, o que eu digo é que o CNJ pode sim, ele tem competência primária, embora seja concorrente, para exercer o controle administrativo e disciplinar. A ministra, então, como é que nós justificamos o fato dele ter determinado a baixa de 90% das reclamações? Ele, então, pode escolher a reclamação que vai julgar, dar prazer, para ser o controle administrativo, por razões muito simples. É porque ele avalia que, naqueles casos, não... Eu agora subjetivamente, não intervene, não precisa ometronizar-se a tablação. Ele, então, ela tem dado. E aí, o senhor órgão, o direito administrativo, não precisa explicitar o seuụcologismo? Não, ele explicita isso, o estar... No geral, lembra-se o problema... ...a matéria poderá ser le roadmap da... Isto, pela memória, a evolução, a matéria é o suficiente. E, eventualmente, a gente está sujeita a um horário de segurança junto a esta terra. E até a intervenção federal, isso é fundamental, isso é fundamental, isso é fundamental, isso é fundamental. Não, se for essa, a gente não conseguiu uma horária de segurança, a gente não importa, outros quatro anos. E o voto da ministra Rosa Weber já foi preferido no sentido não referendo, eu vou passar, vou colher o voto do ministro Luiz Fux. Se me permite, presidente, até mesmo para não deixar sem resposta o ministro Marco Aurélio, que me distinguiu com o seu questionamento, o que eu gostaria de dizer é que eu estou tratando do tema em termos conceituais, se o CNJ pode ou não agir. Difícil, e eu não acho isso, tem dúvida, tem poder de ver, não há dúvida de uma. O Constituição, atendendo os tribunais do país. Aí é outra questão, com todo o respeito, aí a questão é outra, é a atenuação da autonomia dos tribunais. E acho que a motivação, todo o ato é motivado. Não existe um ato humano ou de instituição que não tenha uma motivação. Agora, a necessidade da fundamentação expressa, antes de praticar, é que aqui está sendo colocada. Todos os administrativistas distinguem a figura do motivo que é exterior ao ato administrativo e da motivação que é interna para o ato administrativo. Eu vou começar só a fazer uma observação rápida sobre essa afirmação do ministro Gilmar e do ministro Toffoli, de que qualquer coisa ingressa com mandado de segurança. Muito bem. O mandado de segurança, ele reclama direito líquido e certo. Ora, se o Conselho Nacional de Justiça pode atuar no vácuo, ou seja, sem motivação, cabe mandado de segurança sob que negação? Não é sem motivação. Qual é a negação? Não, não. Haverá motivo, haverá uma causa. Como dizia o clássico português, o nosso Marcelo Caetano, um fato concreto, sempre haverá, deu-se exemplo das inspeções que são feitas e a partir daí tomam-se providências. Agora, pedir motivação, obrigar a motivação, na verdade, impor uma formalização que vai levar a esse quadro de unidade. O que se dá a dizer? A motivação não é suficiente. Por exemplo, criando um próprio... Não, não estamos a falar, isso o ministro Blitz destacou bem, não estamos a falar de falta de motivo. Sempre haverá motivo, mas não a necessidade de motivação. O que se dá a pergunta da primeira razão, quer dizer, o ato formal... Esse aqui é um pré-jalgamento. Sim, quer dizer, que está se criando duas, na verdade, duas condições de possibilidade. Primeiro, era a tentativa de dizer que primeiro tem que haver um exaustamento, uma imposição pelas corrigidorias. E agora, motivação por parte do CNJ. Veja, e a Igô, nós já vimos isso aqui, um pedaço mínimo da ação do CNJ diz respeito à questão disciplinar. Se nós olharmos, esse órgão, ele é, na verdade, maiúsculo. Ele trata de estratégia, de organização, de planejamento. Não tem essa fricção toda aqui. A Igô, nós estamos talvez discutindo questões a partir de conflitos mínimos, de conflitos, eu diria até, menores. Menores, na dimensão toda da ação do CNJ, de planejamento, de estratégia nacional, em que todos os tribunais estão envolvidos. Nós temos aqui, essa própria resolução, essa própria resolução é uma solução coletiva. Então, nós estamos falando de motivo. O ato será, terá motivo. Agora, para exigir a motivação, é exigir a formalização. O ato já será nulo porque não veio com a motivação. E o ato será nulo porque não tem motivação suficiente. O que vai gerar uma confusão. Às vezes, para um procedimento que é, nem sequer é um procedimento disciplinar em sentido amplo, é um procedimento de investigação, no sentido amplo do termo, no sentido de avaliar as situações. Muitas vezes, o CNJ, a partir disso, traça diretrizes, fixa, na verdade, faz aquilo que a gente chama fuga para frente. Não se limita a essa questão de punir ou não punir, mas estabelecer regras para o futuro. Então, eu entendi a apresentação, mas eu não me convenci. Sr. Presidente, o ministro Carlos Ares, eu já tinha debatido o tema, então, gostaria de, sinteticamente, colocar reiteradamente aquilo que já expus. O Conselho Nacional de Justiça é uma instituição caríssima para o Supremo Tribunal Federal, que tem o seu presidente como presidente do órgão e indica os seus integrantes. O resultado do trabalho do CNJ é um resultado visível, palpável, em prol da instituição e da magistratura. E volto a afirmar que nós estamos num campo, exatamente num campo técnico, na qualidade de tutores das regras constitucionais. Então, nós estamos guardando a Constituição e é a perplexidade que essa questão envolve, é exatamente essa, como conciliarmos a autonomia dos tribunais locais, das corrigidorias locais, com a função do Conselho Nacional de Justiça, que conforme a própria Constituição estabelece, deve ser exercida sem prejuízo, sem prejudicar a atuação das corrigidorias. Ora, essa é uma questão, inclusive, lindeira à questão federativa, no meu modo de ver, é uma questão lindeira à questão federativa, que inclusive representa um dos limites materiais imanentes que impedem até qualquer tipo de reforma. Quer dizer, essa reforma não poderia nem ter esse objetivo. Se isso não pode ser objeto de reforma, piçá de uma interpretação, principalmente, pela Suprema Corte. De sorte que eu entendo que estabelecer que em casos motivados o CNJ tem a competência comum, isso é praticamente adaptar a realidade normativa à realidade prática. É o que está acontecendo hoje. O CNJ fica com uma pequena parte desses procedimentos e remete 90% desse volume para o tribunal locais. Então, o próprio CNJ está ponderando aquilo que é essencial à sua, ao exercício das suas atribuições e aquilo que deve ficar sujeito às corrigidorias locais. Por isso que entendo que o referendo da liminar do ministro Marco Aurélio, como o seu próprio nome indica, é um provimento que se baseia no fundo dos banheiros e num período menor, indica realmente que nós devemos referendar essa decisão do ministro Marco Aurélio, mas com essas observações de que é possível o CNJ ter competência primária ou originária, todas as vezes que se coloca uma situação anômala a seu ver. E essa situação anômala deve ser declinada para que ele possa assumir originariamente aquele feito. É com essas observações que eu referendo a liminar do ministro Marco Aurélio. Então, o voto novo, evidentemente, que não é nenhum momento dessa exposição, quando o tema já foi bastante debatido. Sr. Presidente, este é o ponto central da ação direta. Eu, por isso, farei um resumo do voto que trago por escrito, para não cansar os nobres colegas, mas não posso me furtar de fazer um debate um pouco mais, uma fala um pouco mais extensa nesse momento. A história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império e Brasil república, demonstra que o debate que aqui se faz, que hoje subjaz neste tema, é um debate permanentemente pendular na nação brasileira. Qual é o debate? O debate de uma maior autoridade das elites locais ou da elite nacional. uma maior legitimidade ou competência dos estados, das províncias antigamente, das capitanias na época da colônia, ou um maior poder da nação, do poder central. Esse debate que passou, o Brasil nasceu separado, em capitanias, depois veio o governo geral, depois os grão-do-cados, depois o Reino Unido, depois o Império. Dom Pedro II fechou a Constituinte, porque a Constituinte estava dando muita autonomia às assembleias provinciais e às províncias. E na primeira regência, quando há exatamente uma insurreição das elites locais, das elites provinciais, a Dom Pedro, e ele abdica do trono e se inicia a primeira regência, vem o ato adicional, o ato adicional, a Constituição de 1824, que descentralizou exatamente as competências normativas das assembleias provinciais para deliberar sobre o judiciário, sobre segurança pública. E ao longo da primeira regência, o que se verificou? Se verificou a absoluta falta de uniformidade na disciplina do judiciário brasileiro, do judiciário nacional, e a necessidade, então, do chamado regresso. O regresso que veio com a lei de interpretação capitaneada pelo Visconde de Uruguai, ministro Celso. Paulino José de Souza, Visconde de Uruguai, lei essa de interpretação ao ato adicional de 1840. E o SEMI era exatamente o judiciário. Quem deve disciplinar o judiciário? As assembleias locais ou a nação? Deve ser uma disciplina uniforme ou uma disciplina disforme? Respeitando as vontades. E ali, o rótulo era conservador liberal. Os conservadores, aqueles que defendiam uma maior autonomia da nação perante as províncias, do poder central perante as províncias. E os liberais, aqueles que defendiam que, estando mais próximo do cidadão, estando mais próximo do povo, as assembleias locais, era mais democrático que estas disciplinassem o seu autogoverno, a sua auto-organização, inclusive no judiciário. Por isso mesmo, em 1842, houve as revoluções liberais. Em São Paulo, com sede em Sorocaba e em Minas Gerais, liderada por Teófilo Eutonio. Por quê? Porque a lei de interpretação de 1840 ao ato adicional de 1834, representou, na verdade, um golpe muito profundo, por parte dos regressistas, dos conservadores, as ideias de descentralização que haviam sido instituídas, institucionalizadas, pelo ato adicional de 1834. Tanto que Bernardo Pereira de Vasconcelos, que antes era liberal e depois passou a ser regressista, conservador, quando, discutindo a proposta que resultou no ato adicional de 1864, disse, entrego-vos a carta da anarquia. Na verdade, preocupado com essa descentralização, que ampliava, como efetivamente, ela ampliou o poder das províncias, tanto que os conselhos gerais das províncias foram substituídos pelas assembleias gerais, que passaram a ter uma competência muito mais ampla, até então reconhecida pela carta política do Império do Brasil. Mas o fato é esse, que em 1840, há uma inflexão, eu diria até negativa, na medida em que a ideia da monarquia, forma de governo, federativa, forma de Estado, foi afastada. Havia muitos políticos brasileiros, totalmente políticos liberais, que pugnavam pela ideia da monarquia federativa. Por quê? Porque era importante conferir e realçar essa proximidade do poder decisório, colocando-o próximo às comunidades locais. e isso gerou uma série de modificações, como a senhora mencionou, inclusive na esfera do judiciário, inclusive da própria organização policial, com alteração do tódio do processo criminal, que é de 1832, e que adveu exatamente na década de 40, no século XIX, para reforçar, isso é preocupante, o poder centralizador, tendo em vista a configuração unitária do Estado brasileiro. E quando a V. Exª diz que isso é preocupante, a V. Exª está sendo coerente com o pensamento que a V. Exª é externo aqui, sempre bastante liberal como o é. Mas, ao longo, para ir objetivando, com a República, esse rótulo mudou de liberal e conservador para federalistas, aqueles que defendiam o maior poder da Assembleia Estadual, e os republicanos, aqueles que defendiam o maior poder na nação. No Rio Grande do Sul houve a Revolução de 1893, daí os maragatos que eram federalistas, versus os republicanos, que defendiam a maior unidade do Estado do Rio Grande do Sul com a nação, e vencedor foi Júlio de Castilhos, depois Bosch de Medeiros, depois Getúlio Vargas. E não é à toa que Getúlio Vargas fez a centralização do Estado Novo, porque ele era um chimango, um pica-pau, embora casado com uma maragata. Embora casado com uma maragata. Mas impregnado daquela filosofia política autoritária que o castilhismo nos legava. Sim. Mas, esse debate que passa a história brasileira, depois com a descentralização em 1846, depois com o governo militar, depois com a descentralização que a Constituição de 1988 procura fazer, inclusive em matéria tributária, e depois vem o Fundo Social de Emergência no que diz respeito à questão orçamentária. Esse é o pêndulo da nação brasileira. E a riqueza desse debate do Supremo Tribunal Federal é o debate da nação, em que há pessoas que defendem uma maior autonomia. Há juízes que defendem uma maior autonomia do poder local. E juízes que defendem uma maior concentração do poder na nação. É disso que se trata. Aqui estão sendo bastante coerentes. O ministro Marco Aurélio relatou que, em várias adins, quando se goza a legislação estadual por simetria à Constituição Federal, no que diz respeito à organização, suas excelências dão uma preponderância e pondera mais positivamente a favor do poder das assembleias relativas. Ou o presidente César Peluso, que defendeu a PEC dos recursos para fins de que se transitassem julgados os processos judiciais nos Estados e viessem ao grau da nação em ação recisória. O ministro Celso, o ministro Lewandowski, que é um defensor do municipalismo. É um federalismo mais radical ainda, do ponto de vista, eu digo aqui, dos seus estudos acadêmicos. O senhor me permite apenas um rápido, a parte, concordando... Em tudo com o que a excelência falou, inclusive em relação ao movimento pendulado, o federalismo brasileiro. Há momentos de grande concentração, do ponto de vista histórico, mas há depois um momento de desconcentração de poderes. Portanto, nós estamos, talvez, vivendo uma maneira de concentração, mas, quiçá, no futuro, haja uma desconcentração novamente em favor dos Estados e dos municípios. E digo isso, senhor presidente, para desmascarar uma certa visão que se deu que esse debate era um debate em investigar e não investigar. Esse debate é um debate muito mais profundo. Todos aqui são favoráveis, são favoráveis a que se investigue, que se julgue e que se faça justiça no caso concreto, inclusive as associações de magistrados. Inclusive as associações de magistrados. Você é senhor presidente, o senhor falando da lo que eu disse ontem. Exatamente. O órgão é saber que órgão o órgão expune. Não, o órgão... E essa questão da competência de qual órgão é? O órgão é preponderante para fazer esse julgamento, ou aquele que terá a última palavra, como eu já me pronunciei em despacho monocrático, o CNJ foi criado para subtrair a derradeira palavra, a última palavra, ou para, em outros termos, trazer à luz do cenário nacional aquilo que deve ser colocado no cenário da nação. É por isso que tem sim o CNJ o poder, a competência, a capacidade e a prerrogativa de dizer o que ele quer que fique no cenário nacional e devolver os 90%, 95%, que sejam 99%, mas se 1% for necessário de ser trazido à luz da nação, o CNJ tem essa competência, o CNJ tem esse poder, o CNJ tem essa prerrogativa, porque foi dada pela emenda constitucional 45%. Então não é, a questão não é. Ah, mas o CNJ devolve as corrigidorias à maioria. Ele não foi criado para ser o substituto das corrigidorias. E aqui, se me permite, o eminente, ilustre, querido amigo, procurador-geral, Roberto Gurgel, na sua oração de ontem, na sua apresentação de ontem, disse que o CNJ subtraiu poderes, retirou poderes das corrigidorias. Não retirou. É que o CNJ foi criado para trazer à luz da nação aquilo que ele, enquanto órgão da nação, entendeu que é necessário ser colocado à luz da nação. Isso vai ser recebido, mas não. É exatamente a nossa proposta, que o CNJ diga o que tem que ser trazido à luz da nação e o que tem que ficar com os tribunais locais. A proposta foi essa, muito simples. A discussão que fica é a questão da necessidade de uma motivação no sentido de fundamentação que já foi debatida. E aqui eu acompanho as manifestações já estrenadas anteriormente por aqueles que divergem do eminente relator. Mas, Sr. Presidente, também não poderia... Eu gostaria de só, para registrar, que eu vou deixar o meu voto por escrito, mas para registrar alguns pontos que eu acho que são importantes. Eu cito aqui, Sr. Presidente, para ser leal com V. Exª, trechos do voto de V. Exª no julgamento da ação direta, 33-67, onde V. Exª destacou exatamente essa competência do CNJ. Eu trago aqui os dispositivos do 103B da Constituição, exatamente mostrando que ele dá ao CNJ essa prerrogativa. Eu faço, Sr. Presidente, a análise da constitucionalidade da resolução à luz do artigo 103 para 4B, inciso 1, que permite expedir atos regulamentares. E também o artigo 5º, parágrafo 2º, do corpo da emenda constitucional 45, debate esse que já fizemos no dia de ontem, então não vou cansar os nobres colegas com a leitura do meu voto, mas só para fazer o registro dos fundamentos constitucionais para deixar público durante essa sessão de julgamento, os meus fundamentos constitucionais no 103, parágrafo 4º, no artigo 5º, parágrafo 2º, do corpo da emenda constitucional 40, cito teoria jurídica, e digo mais adiante no meu voto, Sr. Presidente, já da metade para o final, e aqui me permita fazer uma rápida leitura, digo eu, inegavelmente as competências constitucionais do Conselho acabam por convergir em alguns aspectos com as atribuições dos próprios tribunais, isso foi bastante debatido aqui. Mas é certo que os tribunais possuem autonomia, aqui também não estamos nós, que estamos defendendo a possibilidade de atuação do CNJ de maneira mais ampla, nós não estamos aqui retirando a autonomia dos tribunais. Eles têm autonomia para discurso sobre a sua economia interna, também é certo que assim como o artigo 93, cargo da Constituição, comete ao Estatuto da Maestratura disciplinar as questões inseridas em seus incisos 103B para 4, também tem uma função constritiva dessa liberdade nomogenética dos tribunais. E aqui eu cito o ministro Sidney Sanches na revista de processo, eu vou omitir a leitura, mas faço o registro da citação de um artigo, trecho de um artigo do ministro Sidney Sanches, comentando o Estatuto da Magistratura e este tema. E digo, a competência privativa dos tribunais para elaborar seus regimentos internos não pode por si só ser critério limitador da competência do CNJ, órgão de caráter nacional, de editar normas uniformizadoras da atuação, que foi o que fez surgir a lei de interpretação do ato adicional de 1834 no ano de 1840, a uniformizar as normas relativas à justiça e à segurança pública. Isso porque, ao passo que a Constituição defere aos tribunais a competência para elaborar seus regimentos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos judicionais e administrativos, a própria Constituição Federal, no 103b, para 4º, defere ao CNJ a atribuição de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, podendo expedir atos regulamentares, deixando clara a extrema relevância do papel do CNJ como órgão central, órgão central de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Próximo, Sr. Presidente, mais uma vez citando agora, o ministro Aérez Brito, eu cito V. Exª na medida cautelar da ADC nº 12, em passagem em que V. Exª destaca. Exatamente. Aqui eu destaco um trecho, um trecho dentro do trecho que eu destaco aqui para resumir. O núcleo inexpresso é autógrafo de competência para o Conselho dispor primariamente sobre cada qual dos quatro núcleos expressos, na lógica pressuposição de que a competência para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e ainda baixar os atos de sanação de condutas eventualmente contrárias à legalidade, é por aí que traz consigo a dimensão da normatividade comum segundo, da possibilidade da normatividade do CNJ com a devida vênia do eminente relator e dos que o acompanham neste aspecto. Em avisar, Sr. Presidente, pois não. Eu assentei essa normatividade primária, esse poder de normatividade primária ou primais do CNJ à face do artigo 37, do ministério de Merlin especial, porque o artigo 37 veicula princípios que, a meu juízo, têm os seus elementos conceituais já avançados pela Constituição. Ou seja, os conteúdos todos do artigo 37 estão devidamente conceituados na Constituição, de sorte que eles seriam auto-aplicáveis. E o CNJ nada mais fez do que debulhar sem inovar esses conteúdos, apenas isso. Foi a minha intenção. A deceno número 12. A excelência tem sempre uma memória prodigiosa. E aí digo, Sr. Presidente, que entendo que usou bem na sua competência o CNJ. Apeço para pontuá-lo em alguns outros tópicos do meu voto. Também aborda a questão da igualdade constitucional entre todos os magistrados, tendo em vista que a magistratura é nacional, como já destacou a eminente ministra Rosa Weber em seu voto. Eu não vou fazer a leitura deste tópico, que contém vários crechos, mas destaco o voto de Vossa Excelência, já proferido na ação direta 3367, a respeito dessa questão do Pacto Federativo e da natureza nacional da magistratura. Um outro tópico, Sr. Presidente, que eu destaco o meu voto é o regime de compartilhamento de atribuições disciplinares. Compartilhamento de atribuições disciplinares. E aqui afasto a tese de subsidiariedade do CNJ, Sr. Presidente. Discorro sobre esse debate que nós aqui efetuamos de maneira bastante aprofundada. Destaco outros trechos do voto em relação a outros dispositivos da resolução, mas tem um trecho aqui que eu vou aproveitar essa oportunidade, que não é especificamente sobre o artigo 12, Sr. Presidente, mas sobre toda a resolução, tendo em vista o posicionamento que eu já proferi junto ao Tribunal Superior Eleitoral em julgamento lá realizado. E aí eu falo em relação a toda a resolução nº 135. Eu entendo que o CNJ não tem competência sobre o Judiciário Eleitoral brasileiro. Já votei assim, mais de uma vez, substituindo no Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, então, como esse é um tema que não veio ainda a lume, eu gostaria de fazer, então, a leitura, mas é um trecho rápido do voto. Na medida em que o artigo 1º da resolução, ela fala, inclusive, de juízes eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ela fala no artigo 1º que estão submetidos ao Conselho e ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E digo eu, então, a oposta de escrever o artigo 1º da resolução. Como se vê, a resolução já exclui o seu alcance dos ministros supremos. Sim, em consonância com o julgamento dessa corte na ação direta 3367. Todavia, até o artigo 1º a ser licitado, restam inseridos no índice de aplicação da resolução os magistrados internistas da justiça eleitoral. Em termo contudo, conforme já me pronunciou no Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para tratar a respeito dos juízes eleitorais, sejam eles oriundos de qualquer classe ou tribunal. Não cabe ao CNJ, que não tem competência nem superioridade sobre o Supremo Tribunal Federal, dirigir orientações a uma justiça que é presidida por um integrante do Supremo Tribunal Federal, que tem na sua vice-presidência outro integrante do Supremo Tribunal Federal. Em terceiro juiz, vogal titular e três juízes suplentes do Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, eu decidi destacar que o Poder Judiciário Eleitoral tem competência não apenas jurisdicional. E aqui é uma questão... A justiça eleitoral brasileira tem, paralelamente, a competência jurisdicional e a competência do seu alto governo, ela é uma agência, uma agência reguladora de eleições. Ela realiza as eleições em nome da nação brasileira. Foi dada a ela, historicamente, a esse papel de ser o agente regulador do processo eleitoral. Uma verdadeira agência reguladora. É uma atuação extremamente peculiar. Diante disso, diante disso, não se pode admitir, pessoal, a interferência do Conselho Nacional de Justiça, órgão de caráter administrativo, nos trabalhos da justiça eleitoral, sobre pena de se excluir na administração dessa justiça especializada e numa agência reguladora, que o é, no que diz respeito à organização do pleito, dos pleitos eleitorais no país. Porque, senão, seria permitir que o Conselho se excluísse na organização das eleições. é ver contos é inteligente a viver e vai precisar hoje. Obrigado.